Foi numa roncha das flores Apaixonei naquela valsa das flores Ela comigo a rodar E confessei, meu amor Fiz os seus olhos chorando Como o coração ferido Ela disse, querido, eu já me casei Para não dar-me a esperança Mostrou-me a aliança Na mão que afaguei O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia trair Pra consolar minha dor Vindo a roncha das flores Sou tão cedo, braços meus Tão carinhosa me olhou Chorando, me disse adeus Gostei dela mesmo assim Ela gostou de mim Como os fortes e os doidos O destino, o sonho, traiçoeiro O outro primeiro Eu cheguei depois Hoje não posso esquecer Aquele amor proibir Pois do seu pensamento Também não fui esquecer São duas noites pra mim Hoje as maiores são E não consigo te dar Ela do meu coração Ela do meu coração Hoje toca a valsa das flores São tantos amores Alegue a rodar E uma moça me dá uma flor Lembrou aquele amor E não sei mais dançar E não sei mais dançar Oh, paixão Alegria, alegria, moça Hoje toca a valsa das flores São tantos amores Alegue a rodar Uma moça me dá uma flor Lembrou aquele amor E não sei mais dançar E aí, ouçada que festa bonita Tony Matias E Dorico Alex Fazendo essa festa com você Tony Matias Fala Será que tamo na valsa? E aí, ouçada que festa bonita E aí, ouçada que festa bonita E aí, ouçada que festa bonita